Então pronto, troquei o fundo mais uma vez aqui, vou redimensionar um pouquinho o botão, ok, e vou então inserir um título nesse botão. Vamos aqui dentro da opção do text, eu vou colocar aqui tudo maiúsculo, login ou logar, ou o que você preferir. Como o texto está um pouco grande na minha concepção, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Então aqui dentro de fontes eu vou até deixar a mesma cor, vamos colocar aqui, 7 ainda está grande. É, 6 aí ficou um tamanho bom, né, se for comparado ao que nós temos no formulário, a estrutura dos objetos, eu acho que está legal. Vamos ver como é que ele vai ficar em tela e como seriam as modificações toda vez que eu selecionar esse botão. Não tem, só quando eu clicar, ok, quando eu clicar eu consigo então visualizar, está legal. O tamanho aqui também eu acho que não está ruim não, mas aí fica a seu critério se você quer aumentar um pouquinho mais. Ou se você quer manter esse tamanho aí. Vamos alterar agora a propriedade, seleciona ele novamente, vou deixar 7. Acho que 7 aqui não deu muita diferença, não está legal. Vamos modificar aqui novamente então as opções do flat dele, para quando eu clicar não vai ser o transparente, vai ser a cor que eu havia inserido anteriormente. Acho que eu nem me lembro aqui qual exatamente foi, né. Eu posso até pegar, para não ficar muito diferente, uma cor parecida, senão fica grotesco demais a alteração dele aqui. Vamos mudar, mas não muito. Seleciona aqui então o conta-gotas. Poderia ser dessa, para essa cor, só que um pouquinho mais escura. Essa é 75, 83, 115, 104. 83, 115. Vou pegar aqui, personalizar qualquer uma. 83, 115, 104. E aí testa, verifica se está legal, verifica se ficou muito claro, se não ficou. E aí se você também não gostar disso aqui, isso é uma coisa mais voltada para a web. Tem muito desenvolvedor desktop que não gosta disso. Que é esse overflow aí do mouse. Então, fica a seu critério aí. Outra coisa que nós podemos fazer e teremos que fazer, porque nesse exemplo eu não tenho o botão de fechar. E eu vou precisar dele uma vez que eu tirei aqueles recursos. Então, aí eu acho que assim ficou melhor. Ficou mais suave, né. Então, tranquilo. Vou deixar o meu dessa forma para não ficar alterando demais também. E aqui em cima eu coloco um botãozinho para fechar. Esse botão vai ter várias formas de você fazer. Você, inclusive, pegar a sua imagem, criar lá alguma coisa ali e colocar um botão transparente para poder fechar. A forma mais simples que teria aí. A outra forma é você utilizar a própria caixa de ferramentas aqui. Vamos selecionar... Poderia ser com esse mesmo. Eu vou copiar esse botão. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E aqui em cima eu diminuo o tamanho dele. Já que ele está configurado mesmo. Não tem borda, não tem nada. Só coloca um X ali. Então, aqui ó. Pode ser minúsculo. Para ficar menorzinho ainda. Ficou muito pequeno, né. Vamos colocar maiúsculo então. Aí, ó. Pronto. E aí, na hora que eu clicar nele, eu vou mandar ele fechar o formulário. Eu não sei quantas configurações do flat dele se vai ficar bom. Se precisa ter, acho que é melhor nem ter essas configurações. Para que esse botão, esse recurso, não fique modificando o fundo ali. Senão vai ficar um pouco estranho. E simplesmente mostre a mãozinha quando for passado o mouse sobre o X. Olha lá. Pode ser, pode deixar também, né. Não deu tanta diferença não. Aí fica a seu critério essa questão visual. Ou pode colocar uma cor mais semelhante a essa que está aqui em cima. Mas, tranquilo. Então, temos aqui dois botões. E temos as opções de poder inserir usuário e senha para fazer o login. Olha lá. E aqui ele dá até esse efeitozinho quando é clicado, né. Então, tudo isso nós podemos definir. Quando eu clico, eu defino onde? Deixa eu fechar ele aqui novamente. Eu defino aqui embaixo, ó. Então, nós temos as propriedades dele dentro do flat. E eu vou mudar porque eu quero que fique mais parecido. E aí, esse mouse dá um black color. Então, quando eu clicar, eu quero que ele altere para essa cor específica. Então, eu vou colocar mais duas cores aqui. E vou parar de mexer no visual desse formulário, né. Acredito que com o que eu já passei, vocês conseguem aí montar um visual interessante. Trabalhar em cima deste visual aí. E aí, vamos lá.